E aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu tentarei jogar de Urgot Top. Nossa, tá baixo ou não? Acho que o meu aqui tá baixo, então. Será que eu consigo matar ela? Acho que eu consigo, hein? Ai, por que eu fiz isso? Ai! Ah, fui cagado agora. Ai, ainda erro! Filho da puta, velho. Ai, eu só alucinou essa vagabunda. Ai, por que eu fiz embaixo da torre, meu Deus do céu? Nossa. Ai, eu vou morrer! Ai, eu vou por que? Mano do céu, achei que eu ia morrer. Quase me caguei aqui. Puta que pariu, velho. Mas deu certo. Agora é só... Farmar essa Ultima Wave aqui. E levar essa torrinha. Vamos ver como que tá aqui a situação financeira. Situação do povo brasileiro. A situação do povo brasileiro, né? A situação está bem. Então, o negócio do Urgot é isso aqui, ó. Ó, se o cara fica com mal posicionado, enfim, um abraço. Cê é o bicho é o mesmo, hein, doido. É, agora eu tenho que tomar cuidado com essa vânia aí, porque essa torre tá com pouca vida. Se ela levar essa torre aí, eu me ferro. Não posso deixar ela... Ela se aproximar muito de... Ai. Sai daqui! Ai, fodeu. Ô, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Não. Cê é burro, cara. Que loucura. Como cê é burro. Ó, eu quero que eu passe a torre. Mas a vânia vai vir aqui, tenho certeza, mano. Ó, já ouvi teleporte. Olha ela lá. Eu irei baitá-la, porque eu não consigo matar ela sozinha, então. Ô! Meu amiguinho irá ajudar, eu. Ainda bem que ele tava aqui, porque esse delto tava morto. Não tem como solar essa vânia, não, velho. Tentar levar essa torre aqui. Não sei se dá, mas vamos tentar. Eu acho que dá pra levar essa torre, hein. Ah, não vem aqui não, eco. Ai. Filho da puta, velho. Esse eco tá muito forte, mano. Vai morrer os dois, hein. Tá, que pariu. Já era. Vou ver o que eu consigo fazer aqui. Eu lutei pra deixar ele numa situação ruim, mas acabei salvando ele burro pra caralho. Dá pra gente levar aqui de boa. Ah, não. Aí não, velho. A banda apareceu. Vem feito, vem feito, vem feito, vem feito, vem feito. Ah. 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 O que é isso? O que é isso? Não faz isso? Meu Deus do Céu! O que é isso? Eu não sei, mas eu vou me der ação. Eu não vou der ação. Ai, vamos matar a salvadinha da Vanya aqui, vai Agora eu sou o Main e o Urgot mesmo, né, velho Ó, 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 ó Ó a jogada, que coisa linda, né Ó, vamos pegar essa Biscata, hein É só pegar essa biscate aí, tá bom. Ah, não tá muito inteligente fazer isso, vai. Tudo bem. Meu Deus! Não é o top lá, né? Mavine Late Game, eu acho que eu não ganhei mais nem fudendo de Mavine Late Game, velho. Ah, rapaz. Olha só isso! Eu acho que a GG bebe aí. Vai ter muito o que fazer, hein? Fiz a cagada de morrer lá. Mas beleza, pessoas. Quem esteja até o final, muito obrigado. Se gostou, deixe seu like. E se inscreva no canal para dar aquela ajuda. Até o próximo vídeo, hein? Fui!